Olá pessoal! Hoje eu vou lançar o último vídeo da minha viagem à Alemanha. Se você quer conhecer as instalações, a estrutura da maior escola para formação de montadores que fica localizada em Dortmund, na Alemanha, então me acompanhe agora. Antes de mais nada, se você quer crescer na área de andames e saber o que existe de mais inovador no mercado, então se inscreve nesse canal, ativa o sininho, para toda vez que eu posto um vídeo aqui você vai receber uma notificação. Agora vamos lá, direto para a Dortmund. Aqui é a entrada, são diversos blocos aqui dessa estrutura aqui para montadores de andames. Esse bloco aqui da minha esquerda é um tipo de restaurante, cafeteria, onde é servido café da manhã, almoço, janta. O pessoal que fica aqui, que aprende a formação de montador de andames, eles ficam normalmente internados aqui, eles ficam na verdade hospedados aqui, tá? Então tem espaço aqui para dormir, tem a sala de aula, onde os alunos aprendem a teoria e montagem de andames. Dá para ver aqui, não dá para entrar por causa das restrições aqui de Covid, mas os alunos, eles ficam aqui aprendendo a teoria e montagem de andames. A formação, ela é feita em três anos, tá? Começa pelo andame tubo-braçadeira, tá? E daí aos poucos, no segundo ano, terceiro ano, eles passam também mais fundamentos e conceitos do andame. Aqui temos a bola, a bola feita com andame tubo-braçadeira. Eu falei agora com o Peter Karl, que é o diretor aqui da unidade, eles me falaram que levou aproximadamente seis meses para finalizar essa estrutura aqui, e agora, na época de Natal, ela, inclusive, recebeu uma iluminação aqui, LED, dá para ver aqui. São quatro mil LEDs, pelo que ele me falou. E agora, eles escreveram essa bola no livro de Guinness, da bola mais pesada, na verdade, de Natal, né? Eles chamam de Christbaumkugel, uma bola que é usada na época de Natal, feita com material de andames, tá? Tem mil e cem praçadeiras aqui, tá? Então é muito impressionante aqui. É muito legal de ver essa bola. Seguindo aqui, a gente vai chegar na parte prática do centro de formação aqui de Dortmund, Handwerkskammer Dortmund. Se a gente continuar aqui, a gente vê o pessoal fazendo uma montagem aqui, um andame multidirecional. Esse aqui é o sistema do Guaracopo temporário, que vai antes, né? Quando você subir no nível ali, você já tem uma proteção. Então, como eu já expliquei isso em outros vídeos, isso agora é uma exigência, né? Pra você montar andames. Então, eles ensinam isso aqui, como usar, né? Esse sistema aqui de Guaracopo temporário, tá? Então, sendo um sistema, aqui, pelo menos aqui nessa escola aqui de formação, eles não montam andames. Aqui os andames, então, aqui nessa prédio, eles estão usando andames de diferentes marcas. Se não me engano, tem quatro fabricantes diferentes aqui, tá? Pra realmente testar cada sistema aqui de andames. E subindo aqui, a gente pode ver uma proteção de telhado, tá? Então, essa proteção aqui é uma proteção coletiva, né? Que é feita com material de andames pra telhados baixos, né? Retos, placas fotovoltaicas, tá? E aqui também tem uma pequena igreja, tá? Então, essa igreja também, da mesma forma que a casa, é utilizada pra fazer a montagem de andames. Então, é um objeto que eles têm que fazer todo o planejamento, lista de material, a montagem em si, pra ver se eles aprenderam o que foi passado de conteúdo. Então, aqui dá pra ver melhor esse sistema aqui de proteção coletiva. Tem uns pesos aqui que são colocados. Com a roseta aqui também, tá? Sistema de façadeiras. Tem um sistema específico pra fazer a proteção aqui de contra-quedas, tá? Sistema de proteção coletiva e contra-quedas. E... Então, tem um pessoal de muitos países diferentes e todo mundo aprendendo a fazer essas montagens aqui de tubo praçadeira. Aqui. Vai, Demarra. Aqui, esses são os alunos aqui. Do primeiro ano. Eles estão fazendo a preparação aqui, o planejamento da obra, né? Que vai acontecer. Eigentlich macht dazu keinen Sinn, mas você lá stehen, ó. Mas, muss, eigentlich, vila-plique stehen, né? Vila-plique stehen, né? Mas, eu acho que a gente tem que ler, né? Ja, das stimmt. Eu tenho alguns, mas, eu acho que a gente tem que ser deschädigada, né? Isso é em ordem, né? Isso é em ordem, né? Pessoal, esse foi o último vídeo da série que eu gravei lá na Anamaya. Se vocês perderam algum desses vídeos, então, eu vou deixar o link aqui da playlist aqui em cima pra vocês. Não deixem de assistir. Se vocês querem ver mais conteúdos como esse, então, dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e colegas pra deixar o setor de andames cada vez mais seguro e mais humano. Bis bald!